Olá, trailerandas! Olá, trailerandos! A gente separou uma série de erros de gravação para vocês se divertirem com a gente. Vamos embora, vamos ver! E aí você vem aqui e você escolhe o estado. É muito complexo o negócio. Aperta aí, irmão. Dá para o senhor dar licença, para o senhor virar lá. Hein? O Balúcio está ajudando. Ele está ajudando. Vamos ver. Quer ir, irmão? Ó, ó. Vai. Olá, trailerandos! Tudo bom com vocês? Olá, trailerandos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver os top 10... É, coisa para nós. Não, não. Não, não. Terceira tentativa, ação. Então, pessoal, você já está insistindo aí. Ação. Nada como se... Fazer um bronzeamento. É, é. Rios dos outros, né? Para, pessoal, se vocês estiverem gostando aí do vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Inscrito! Eu vou te fazer o seu like. Vai. Então, pessoal, se... Vai. Você começa? Então, pessoal, se... Porrada, não se for junto. Se for junto, eu vou ativo também, né? Vamos ligar a câmera aqui, faz uma hora, por isso. Não! Como é que a gente sabe como a gente ficar lixo, entendeu? No dia quente, por exemplo. Ou se já voltou para o trailer. Não sei, cara. O quê? Se já voltou para o trailer, esquentou. Olá, trailerando! Olá! Hoje nós vamos ensinar vocês? Não, não, não. Não, não. Olá, trailerando. E hoje nós vamos ensinar vocês como é que é a iluminação da bosta. Eu acho interessante você passar essa dica aí para as pessoas, né? Dá uma... 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 É isso. Um o quê? Crega você. Olha pra frente. Um o quê? Olha pra frente. Um o quê? Não sei um o quê. Não sei o que está aqui. Não fala. Para você compartilhar. Tá bom, compartilhar. Mas outra vez. Então, se você conhece pessoas que não... Não, vamos começar outra vez. No final. Tudo, tudo, outra vez. Tudo, outra vez. Olha a cara de saco de pedras. Esperamos que você tenha... Esperamos que você tenha gostado dessa dica. Ih! O que você estava falando? Ai, ai. Então vamos lá, gente. Eu vou falar, esperamos. E você continuou o que você quer falar. O que você quer falar. Não sei. Tome o que você quer falar. Fácil, não. Fácil, não. Esperamos que você... Ah, mas só de carinho. Não, não. Eu quero você parar para quando tiver o próximo pedido. Erros e elas. Esperamos que você tenha gostado dessa nossa dica. Eu falo, eu faço. Nada pior do que perder... Nada pior do que perder... Nada pior do que perder o que é? A minha cara de alegria. A memória, né? Nada pior do que perder a memória. Nada pior do que ficar estressado e perder as boas oportunidades de se divertir. Agora vai falar tudo que eu estou nesse naturalmente. Você parece que é uma outra história para a criança. Ah, é que é um bebê? Tem que se divertir. Relaxa, relaxa. Vai. Um, dois e já. Posso fazer isso? Você está preparado para enfrentar situações adversas? Para resolver problemas inesperados sem se estressar? Então, a gente tinha assim, uma série de coisas aí que a gente, uma série de, como fala? Alzheimer. Equipamentos. Não, é, é, a gente foi desenvolvendo hábitos, equipamentos e... Que rápido. A vida é fria, né? Mecanismo. Mecanismo. Comanja. Vai. Não importa. Está gravando? Vai, irmã. Oi, gente. Você vai para os erros de gravação. Esse é feito como especialista, não é em elétrica, né? Porque eu... Do mesmo jeito que você, o cara gosta da bateria, marca a champinha e o outro só usa a Master Buster Pulse, a Master Buster. Ele quer falar que é algo que é o exibido. Olá, trailerando. Olá. Olá. Trailerando, deixa eu ver aqui. Vai. Olha o xilique, olha o xilique. Ela se adapta perfeitamente na saída. E aqui a gente encaixa a mangueira de piscina com o próprio adaptador da piscina. Ah, para, né? Da piscina. Pô, com o amor de Deus, cara. Vira o aeroporto aqui, caralho. Mas vamos passar, ele corta o índio, ele corta o voltando. Agora, olha só. Porra desse avião. Ó, meu. Mas pior que é. Você vê, não passa, viu? Não. Vai começar a gravar. Começou, pô, lá pra cá. Vai pra cá. Agora é o show de paciência do seu pai. Veja como o seu pai é paciente. Já agindo. Mais da sua mãe. Tá. Que bom. É, que dá o canto, né? A gente já começou com a batada. Tá ligado, né? Muito bem, trailerandos. Espero que vocês tenham gostado da nossa solução aí, né? De lotação de caixa d'água. Claro que cada um vai ter que ver se gosta, se não gosta. Existem outras caixas, outros tamanhos. Mas é uma sugestão. Fica uma sugestão. Nossa foi inspirada no porta-pote, né? Que tem a graveta lá, que você tira a maletinha. E nós... Porra, não dá pra você desligar essa m***? Toda hora fica fazendo. Já quinta vez no vídeo, cara. Vai. Você desligou? Não. Ele vai ficar pitando. Você não sabe desligar o telefone? Não, eu vou desligar o telefone. Note a face da paciência em pessoas. Então, trailerandos, vocês gostaram da nossa solução? Olá, trailerandos. Olá, trailerandos. Tudo bem com vocês? Olá, olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, chato, olá, né? Fala você. Tá bom. Olá, trailerandos. Pera. Nós estamos 10 amperes. Isso sem reposição. Como você tem um churrotinho que gaste 10 amperes por hora... Isso é um pouquinho. Passarinho, olha aí. Ah, meu Deus. Então, pessoal, se você... Não, não sei andando. Não sei andando, meu Deus. Mais, graças a foto. Mais. Então, pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, já deixa o like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho. O sininho. Pode o sininho. Pode? Não, pode. Deixa aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem. Se vocês tiverem... É... Não. Não. Deixa o like. Agora produzir bastante. Vai dar uma olhada. Se são detalhado. É emocionamento. Aí, velho. Faz a escala aqui. Porque você vai ter a opção. O que veste? Ou a opção ou fechada? Faz a escala. Eu te amo. Deixa o nosso espaço embaixo. É muito, é muito bom o negócio assim. A gente vai abrir a boca junto. Você não põe o fogo? Não precisa. Faz aí. Talvez deixe o espaço mais pra cima. Colocar a tarja. A tarja pode ir aqui também. Tem que ser assim. Faz isso. Faz ocro. Esse é mais... Mais cara, gente. Isso tá o melhor. Faz ocro. Caraca, eu vou te falar, já está acabando, calma, calma que a galera está acabando. Está parecendo descoberto. Está parecendo descoberto. Não, não. Que descoberto. Bem-vindo. É isso aí, treinador. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí de erros de gravação. Se você gostou, se você gostou, inscreva-se no canal, deixe um like. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações e a gente se vê. Calma, calma. Segue a gente nas redes sociais. Arroba trailerando no Instagram. Instagram. E a gente se vê. Trailerando. Tchau. 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 Tchau.